E ainda continuando com o senhor Geraldo, daqui da cidade de Crucilândia, Minas Gerais. Às vezes você que já morou na roça, no campo, tem saudades aí de rever aquelas velhas ferramentas, equipamentos. De maneira geral, o senhor Geraldo vai estar apresentando um por um para o Charles Vaqueiro, do canal do Vaqueiro, o Charles Vaqueiro. E aí, seu Geraldo, diga pra gente aí, essa primeira aqui, o que seria mesmo? Essa aqui é a canga, pra cangar os boi, né? Sim. Pequenininha assim, só serve pra enfeite, não é? Mas é a canga de cangar os boi, tá? Esse aqui. Aí ela tem os foeiros, o cocão, né? É, canzil. Canzil, é isso mesmo, canzil. É isso aí. A brocha. Brocha. Isso. Feito tudo de couro, né? Isso aqui, isso aqui chama machadinha. Ah, é a machadinha. Machadinha, é. Isso aqui é da gente pregar um prego, essa é pregar um prego, isso é pra costar um pau também, quando ela tá amoladinha. Ah, interessante, gostei. Esse aqui é esquadro. Esquadro, esse aí é bem antigo, né? Pode quadrejar uma casa. Eu já trabalhei também no pedreiro. Ah, você já foi pedreiro. Além de carreiro, pedreiro. É pedreiro. Só que naquele tempo, tudo era manual, não tinha nada elétrico, tudo era manual, né? Então, esse aqui é o esquadro. Esse aqui, quer ver? Esse aqui que você está vendo que é um pé, chama pé de ferro. Pé de ferro. Esse é usado pra quem mesmo, ou seu geral? Esse aqui é de a gente arrumar uma botina, pregar um prego na botina, por aí assim. Ah, o senhor mesmo fazia esse serviço. Fazia isso, é. Isso aqui é o nível. Ah, o nível. Tem que virar um pequeno nível, um pequenininho. Esse aqui é o nível, né? Agora, vou mostrar mais. Isso aí. Essa aqui é a linha de pedreiro, né? É a linha de pedreiro. É a linha de pedreiro. Ela tem, ó. Além de carreiro, trabalhando de pedreiro. De pedreiro. Essa aqui é a trena, né? A trena. É, a trena. Incrível. É a trena, né? É, que legal. E esse outro equipamento, o que seria isso? Esse aqui, deixa eu ver? É, lá vem. Esse aqui é o compasso. É o compasso. É o compasso, pra você arriscar as coisas, né? Ó, ele abre. É bem antigo também, né? Quantos anos você tem um compasso desse aí? Não, esse aqui tem uns 20, uns 50 anos. Uns 50 anos, sim. E esse aí, acho que é esse antigo, viu? Isso aqui, isso aqui chama abridão. Abridão, hein? Ah, abridão. De pôr na boca do cavalo pra amassar o cavalo. É, já amassou muitos burros com o bridão desse aí. Isso. Quando o cavalo é novinho, a primeira vez, na primeira vez, ele tem que pôr isso aqui, ó. Quando o cavalo é novo, né? E pra não machucar. Tem que pôr isso aqui. Mas o porquê mesmo tem que colocar esse mesmo? Não, é porque ele não sabe como o outro machuca, né? Ah, o outro machuca. Aí depois que ele fica acostumado com esse aqui, põe o outro. Aí coloca o outro, né? Põe o freio. Essa aqui chama arco de pôr. Arco de pôr. Por que que serve isso aí mesmo, seu Geraldo? Você fura, usa qualquer furo. Aqui você põe o mais grosso, põe mais fino e coisa e tal. E como que ele funcionava mesmo, esse... Esse arco de pôr? Sim. Se eu puder mostrar como funciona. Quer ver? É. Aqui, ó. Você coloca lá na madeira, ó. Ah, e vai rodando. Que incrível. Manual. Manual. Que idade tem esse... Esse aqui? Sim, mais ou menos. Uns 60 anos. Uns 60 anos. Uns 60 anos pra um quarto. Olha, mas meus parabéns, viu? Esse aqui é o serrote. É o serrote. É? Sim. Serra a madeira. Esse aqui chama... Esse aqui chama... Segueta. Segueta. É, Segueta. Sim. Olha que incrível esse aí. E esse aí mesmo? Que que seria mesmo? Esse aqui é pra pintura. Pra pintura. E essa corrente? Esse aqui? Esse espeso aí. Esse aqui chama braço da corda. Braço da corda. Braço da corda. Olha aqui. Agora eu vou explicar. O que que é braço da corda? Explica pra gente. A gente vai carrear com oito boi, ou seis boi, ou quatro boi. Aí quando vai descer o morro... Sei. Tem que ter uma corrente ali no carro. Vai descer o morro, aí tem que passar um ajuste de boi lá pra trás, pra ajudar a segurar o carro. Ah, porque senão o carro pode descer... Isso. Isso aqui é colocado na canga. Usa como se fosse um freio. Isso. Coloca na canga. Isso aqui é colocado na canga. É. Aí coloca a emenda na corrente lá e aí esses barros, boi assim, eles ajudam a segurar o carro. É muito interessante, viu? Só vai embora, né? Sim. Isso aqui é a balança. A balança. A antiga balança deve ter uns cem anos. Puxa, nossa. Isso é os pesos... Deve ter uns cem anos. Uns cem anos, né? Esse aqui é cinco quilos. É. Esse aqui é dois. E essa outra coisinha aí? O que é isso aí? Esse aqui é um quilo. É. Esse aqui é o martelo. O martelo. É o martelo. Antigo também, ó. Antigo. É. Esse aqui... É. O outro companheiro dele tá lá. Esse aqui é no tempo que... É. Que os povos andavam a cavalo muito. Isso aqui só pra menino. Só serve pra menino. Ah, pra criança. Só pra criança. Como se chama isso aí mesmo? Estrela. É, estrela. Pra pôr no arreio. Pra criança colocar o pé. Pra gente não sabe não que o pé não cabe. Tem mais ou menos... De quantos anos de idade tem esses... Não, isso aí eu conheci 80 anos. Mas o senhor herdou de alguém? Não, isso aí não. Isso aí é deus de menino que eu lembro disso aí, pequenininho. E ele... Se lavar ele, passar um negócio nele, ele é um brilhinho. E essa corrente aí? Foi muito usada? De quem era? Foi do senhor? Foi do meu pai. Como que o senhor teve essa ideia, essa brilhante ideia? De guardar todos esses equipamentos aqui, né? Pois é, Boba. É o gostar, né? É o gostar. Eu fico orgulhoso, né? Porque são poucas pessoas que tem... É o gostar, né? Essa aqui é a colher, né? Que todo mundo conhece. É a colher, sim. Todo mundo conhece, sim. É. Esse aqui... Esse e esse aqui tem mesmo o mesmo nome. Esses dois aqui. Como que chama? Juntoura. Juntoura? Juntoura. Juntoura aqui. Isso aí, quando a gente vai fazer uma costa... Juntar uma costa na outra, assim, ó. Para não ficar agressa. Sim. Então, você faz com essa aqui e depois termina com essas aqui, ó. Olha que legal. Essas aqui, ó. Esses quatro aqui, ó. Esses quatro aqui também é de completar a costa, sabe? É... E essa corrente? Esse gancho aqui é de a gente enganchar no cambão e no cabeçalho do carro lá para puxar, né? Sei. Isso aqui é as cunhas. As cunhas. De rachar madeira. De rachar madeira, hein? Rachar madeira, ó. Antigamente o pessoal rachava madeira na... É que não tinha... É... Não tinha motosserra para poder... Mas eles rachavam com isso aí. Era com o que é machado no braço? Começava com o machado, depois punha ela e batia com a... Aí eles fazem como se fosse o serviço motosserra hoje. Isso, é. Essas duas, ó. Tá? Isso aqui é de buiame na mão. Ah, de buiame. É. A gente coloca ele num caixote e vai... Para de buiame. Sei. É... Ah, não precisa... Só fala de longe mesmo, né? Essa aqui é a marreta. A marreta. A pasta do cabo. Mas é a marreta. E essa outra aqui de... A rachava. Aquela ali é enxó. A enxó. Tá? Sim. Você faz o que com a enxó mesmo? A enxó é que você lavra madeira, consertar, tirar o... É... Arrumar uma tal e qual... Fazer uma gamela, né? É, isso aí. Fazer uma maceira. É, isso aí. É que eles chamam enxó. Aquela lá é a rachava de apertar em alguma pote, assim, que serve para ela. Sei. Aqui lá é a ferradura. Ah, a ferradura antiga, hein? De ferrar o cavalo. Ah, os cravos daquela ferradura ali é cravo que não existia cravo para comprar, não. Sei. É feito no ferreiro. Ah, feito no... Artesanalmente. É até 100 anos que é a ferradura. Eu acredito. É até 100 anos, sabe? É bem rústica, né? Se dá uma olhada. Olha lá o outro estripulho daquele. Ah, legal. Ali as duas esporas. As duas esporas. Ali mais um gancho de enganchado. Agora aquele lá, ó. Tá? E aqui... E aqui é a folia de rei. Folia, senhor. A folião... Trabalha como pedreiro, né? Pedreiro. É... Marcineiro também? Marcineiro. É. Meus parabéns, viu? Agora, isso aqui... Nós fizemos isso aqui para fazer uma... Tá vendo aí, ó? Sim. Olha lá, ó. A folia, nosso senhor das graças, do retiro, ajuda a combater a fome no norte de Minas. Nossa, que meus parabéns, viu? Ele resgatou o dinheiro e mandou lá para o norte de Minas. Aqui, o senhor aqui do sul de Minas, ajudando o pessoal lá do norte de Minas. Aqui, a pobreza do povo lá. Isso aqui, eles falam que é casa. Os filhos aqui, ó. Onde que é? O senhor sabe onde que é esse local aí? Não sei. Não é tudo novo, mas não sei o lugar direitinho. Aqui, os filhos, que tipo de casa, ó? Sei, é bem pobre. Cuidado de menino, né? Que situação. É verdade. Olha lá que as casas, ó. É. Então, nós fizemos isso aí. Aqui, essa santa aqui, a padroeira da nossa comunidade. Da comunidade. Como chama a comunidade mesmo? Retiro. Retiro. Fica aqui em Crucilândia? É, Crucilândia. Senhor Geraldo, meus parabéns mesmo. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista, pelo vídeo. Obrigado. O senhor, sem palavras mesmo, e por conservar, né? Para mostrar para a gente aqui. É. Para quem não conhece, né? Eu queria mostrar mais uma coisa. Pode, claro. E o que é isso aí, seu Geraldo? Essa aqui chama serra. Serra? Como que isso era usado? Pois é. Isso aqui gasta duas pessoas para trabalhar nela. Duas pessoas? Duas pessoas. Aí, como que era feito? Serrar madeira. Para serrar madeira. Serra algo, essas coisas, né? Sei. Aí faz o estaleiro. Quatro estacas. Fica quatro estacas aqui da altura da gente. Coloca as travessas. Aí lava o pau lá, para o que seja, por o surdo que for. Põe ele lá em cima. E aí vai serrar de dois. Um fica em cima do pau. Sei. E outro? Marobrando aqui, ó. E o outro? Lá em cima. Puxa aqui. Aí vai e volta. Tem que ter uma mira muito boa para não sair torto. Tem que ter uma mira boa. É tudo linhado. Ah, é tudo linhado. É. Tudo linhado. Aí fazer essas tábuas. Fazer isso aqui, ó. Para fazer que essas tábuas aqui, essas tábuas, feito tudo nessa serra, nesse serrotão. E isso aqui também é feito na serra. Tudo no serrotão. Mas só que essa aqui não trabalha nada. Quando ela ser torta, né? Sei. Aí você tem que... Dá muito trabalho, mas faz. Imagina o que fazer umas tábuas com um serrotão desse, né? Com um serrotão desse. Trabalhar de duas pessoas, né? Trabalhar de duas pessoas. E sair certinho, né? Certinho. Certinho. Não pode... Ó. Show. Meus parabéns, viu? Luxo. Meus parabéns. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Galera, quem não é inscrito, escreva-se. Obrigado. Ó. Obrigado. Pessoa, gente boa aqui. Incrível. Senhor Geraldo aqui de Crucilândia. Manda um abraço para o pessoal aqui que é meus inscritos. Oi, gente. Ó. Um abraço para todo mundo que for assistir isso aí, ó. Um abraço mesmo. De coração. Obrigado, seu Geraldo. Obrigado. Até a próxima. Se Deus nos permitir.